André Robert, diretamente aqui no Terraço Alameda, Folha BR, em cima da notícia, deputado Silvio Torres, deputado federal do PSDB, do São Paulo, deputado Silvio Torres agora ao vivo, em Jucutiba, deputado, parabéns pela visita à cidade, nossos cumprimentos. Vereador Dinho, vereador China, vereador Castro, vereador Angela Bressalho, vereador Chiquinho, aqui na companhia, para uma conversa informal com o deputado, deputado, a respeito, especialmente, além das lutas que o senhor tem na área do esporte, e de tantas outras lutas que o senhor tem, mas destacando a questão desse projeto que está em tramitação no Congresso, da regulamentação do turismo rural. Diziam aqui, comentavam os vereadores aqui, numa roda, de que o Jucutiba é extremamente vocacionada para o turismo rural, e a sua infraestrutura natural já está meio que pronta, o senhor poderia falar para nós a respeito desse projeto, e do que o senhor entende como Jucutiba tendo realmente vocação, tendo a 40 minutos de São Paulo, por favor. Bom, primeiro eu quero cumprimentar os internautas, o site Folha.br, hoje é uma alegria estar aqui no Jucutiba mais de uma vez, estou aqui acompanhando uma expressiva bancada da Câmara Municipal, e vindo para poder também conhecer melhor as necessidades, as expectativas que a população tem. Um encontro carinhosamente recebido, estou muito feliz com essa acolhida, com a presença das pessoas, a presença da prefeita, do vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores, lideranças, e entre as alternativas que se imaginam para a sociedade executiva, para a comunidade de uma forma geral, alternativas econômicas, o turismo sem dúvida é uma delas. Para o turismo rural, ele é exatamente isso. Você se utiliza de uma propriedade rural, tem a sua atividade normal, seja de agricultura, seja de pecuária, seja de qualquer tipo de atividade, e complementa essas atividades com o turismo rural. O Brasil, infelizmente, ainda é em gatinho. Nós temos cerca de 4 mil e poucas propriedades que empreendem o turismo rural. Dessas, cerca de 900 estão em São Paulo, no estado de São Paulo, mas 90% das atividades de turismo rural no Brasil são informais. Por quê? Porque a legislação é quase que impeditiva para esse empreendimento. Se você tem o seu negócio rural, tem lá um ou dois trabalhadores, se você se utiliza desses funcionários, eles passam a ter direitos trabalhistas equivalentes aos empreendimentos urbanos, às atividades urbanas. Isso significa um acréscimo de encargos muito alto que praticamente inviabiliza. Paralelamente, o fato do turismo rural não ser ainda legalizado como uma atividade rural, que é o que nós buscamos, inclusive com o projeto de lei que eu já apresentei na Câmara, já foi aprovado em duas comissões, se você não é atividade rural, você não tem, perante a Secretaria de Receita Federal, você não tem as mesmas vantagens e incentivos que têm as atividades rurais. Hoje, no Brasil, se estimula muito, se incentiva muito as atividades rurais. E o turismo rural, que é uma atividade típica rural também, não tem esses mesmos incentivos. Inclusive, o Brasil tem uma grande vocação para isso, municípios como Jututiba tem tudo para se dar bem nessa atividade, complementar a renda do agricultor, da pessoa que mora na zona rural, mas não há estímulo e por essa razão não se desenvolve. Então, eu estou muito animado com a perspectiva que nós consigamos aprovar os projetos da Câmara, projeto de minha autoria, que, como eu disse, ele permite que o trabalhador rural possa trabalhar no turismo rural pagando os mesmos encargos, trabalhador rural, assim como permite que o empreendimento, o turismo rural, seja também beneficiado pelos incentivos de qualquer outra propriedade rural do mesmo porte. Tem uma outra característica muito interessante, que 90% também dos empreendimentos são administradores por mulheres, que é uma coisa muito típica de uma vida de agricultura. A mulher, enquanto o marido vai lá botar na lavoura ou em qualquer outra atividade, a mulher cuida do turismo rural. E essa renda, que para muitos empreendimentos pode ser pequena, para essa gama de proprietários rurais, ela tem uma renda significativa. Então, você preserva o meio ambiente, fixa as pessoas no campo e, ao mesmo tempo, você melhora a renda das pessoas. Eu acredito muito no turismo rural, por isso que eu abracei essa causa. Eu acho que a Jumitiba tem tudo também para poder se expandir. Os vereadores aqui presentes são todos sabedores disto. Nós temos aqui, deputado, uma frequência muito grande de excursões, de escolas de médio, alto padrão de São Paulo, que vêm aqui para que os alunos... Isso incluído no currículo deles, para que eles tenham contato com os animais, com o boi, com a vaca, etc. E isso já vem ocorrendo em Jumitiba há muito tempo. Somos todos sabedores disto e isso, portanto, demonstra que nós realmente temos potencial. O que não está é ainda voltado para essa propriedade realmente simples, rural mesmo. São sítios de médio padrão que têm como atividades, bufês, etc. O senhor acha viável se pensar na possibilidade, com o poder público do município, de se trazer para cá um técnico, um palestrante, para que se comece a trazer essa ideia e informações a respeito dessa atividade, exatamente para o produtor rural mesmo, para o chacareiro rural mesmo? E são entidades às quais nós temos, nós estamos ligados, pessoas que estão sempre em Brasília, procurando, inclusive, a forma de conseguir esses benefícios aos quais eu me referi. E acho que não haveria nenhuma dificuldade se a Câmara Municipal quer que faça os vereadores, ou mais se a iniciativa, encaminhar algum pedido, e eu posso tratar disso, até para esclarecer, talvez, mostrar, eu não sei, eu não saberia dizer, não sei se vocês alguns sabem dizer, quantos empreendimentos de turismo rural formalizados existem em Jumitiba. provavelmente não são muitos, se for acompanhar a realidade do resto do Estado do Brasil. Uma outra limitação é pelo fato da legislação, como eu disse antes, ela não estimular e não ser interessante você explorá-la como uma atividade lucrativa. esses empreendimentos não podem fornecer notas fiscais, então eles não fornecem. Com isso, você limita os fregueses, os consumidores, as empresas, principalmente, sejam escolas, ou sejam outros tipos de empresas, que queiram promover alguma coisa num local de turismo rural, têm dificuldades, porque eles não podem fornecer notas. Então, tem toda essa complexidade, mas não é nem complexo, acho que é mais uma questão de causar aquela linguagem bem popular de decisão política, de vontade política de fazer. Nós estamos tentando exatamente sensibilizar as instituições do governo federal, dos governos estaduais. O governo de São Paulo, inclusive, já está na Casa Civil há algum tempo, uma regulamentação, uma projeta de lei que é regulamento do turismo rural no Estado, mas essa legislação às quais me referi, ela é federal, especificamente. O governo de São Paulo, recentemente, liberou, através da nossa Caixa, um volume expressivo de crédito, 10 milhões de reais, para a atividade de turismo rural, teve a procura foi de 4%, 5%, porque eles não estão preparados em termos de cadastro, enfim, não querem assumir. Para eles é o risco de se colocarem na formalidade e a partir daí começarem a tomar prejuízos. Deputado, gostaria de agradecer muito a sua entrevista ao Fone BR, agradecer aos vereadores, a companhia dos vereadores aqui. Podemos, então, esperar, continuar contando com o seu apoio na área do esporte e novidades na área do turismo rural. Não há dúvida. Um dos focos mais importantes do meu trabalho parlamentar é na área do esporte. Eu, hoje, presido uma comissão que se chama Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Essa comissão está voltada para... está muito voltada para acompanhar os cursos da Copa de 2014. O Brasil ganhar a Olimpíada todos vão fazer a mesma coisa porque nós queremos que o dinheiro dos brasileiros sejam bem aplicados. Eu acho que no esporte, no turismo rural e outras atividades dessa natureza pode ser muito vantajoso para o país. E eu que agradeço essa oportunidade. Quero deixar aqui um abraço para todos os seus, então, também. Muito obrigado, Itano. Não pode. Itano, pode fazer a pergunta. Criadores, desculpa.